Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos montar um circuito muito interessante. É um circuito que te permite controlar de qualquer parte do mundo que tenha sinal de celular, cargas, robôs, LEDs, o que você quiser. Pois ali vai ter um sinal saindo e você controla o que você quiser. Se quiser partir um motor de 70 cavalos, de 300 cavalos, 3.000 cavalos, fica à vontade. Basicamente nós vamos usar dois celulares. Um faz uma chamada para o outro. E através dos tons das teclas, o DTMF, nós vamos conseguir fazer o controle. É muito interessante porque não usa internet, só usa uma básica ligação. Sabe quando você está ligando para outra pessoa e de repente você começa a escutar o som das teclas? Porque sem querer a outra pessoa pegou o telefone e está batendo no rosto. Ou o celular desbloqueou e você escuta? Então, essa é a transmissão dos dados. Faz o experimento aí na tua casa. Liga para um celular e tecla nas teclas dos números. No outro celular você vai escutar esses tons. Cada tecla tem um tom específico, que é conhecido como DTMF. DTMF significa Dual Tone Multifrequencies, que é um sistema que eles utilizam na telefonia, que junta basicamente duas frequências, uma alta e uma baixa por tecla, para enviar os dados. Por que usar duas frequências? Essas frequências geralmente são distintas, uma alta e uma baixa, e elas não têm relação harmônica. Então você consegue juntar duas no gráfico. Eles usam essas frequências combinadas, porque antigamente era usado um sistema de um único tom. E às vezes falando no celular, a tua voz gerava o tom da tecla. E daí acabava discando sem querer enquanto você falava, e era um sistema bem complicado. E juntando duas frequências juntas, a chance da tua voz conseguir fazer uma frequência dessa é quase impossível. Então acabou esse problema. Antigamente, naqueles telefones que você discava para poder fazer uma chamada, ele basicamente interrompia a linha de corrente contínua das torres de transmissão, do sistema de transmissão. Hoje é tudo por tom. Então o que você tem que entender é que cada tecla tem um tom, e nós conseguimos, através de circuitos integrados, processamento de dados, identificar esses tom, sabendo qual número foi digitado. Galera, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Está lançando hoje, agora, nesse exato momento, um curso de eletrônica geral, que vai do básico até o avançado. Esse curso é totalmente online, um curso excelente, aí feito pelo André Assispes e professores com experiência na área. Então você que queria aquele curso de eletrônica, está disponível para você com preço bem bacana. Dá para parcelar do jeito que quiser. O curso tem certificado, o método de ensino é diferenciado, e todos os vídeos são filmados em Full HD. Chega de qualidade ruim, é qualidade boa. E o mais legal é que depois que você termina o curso, você tem suporte ao pós-curso. O link está aqui na descrição, galera. Dá uma conferida, pelo menos olha ali, coloca teu e-mail, e acesse esse curso, que comprando esse curso, você ajuda o nosso canal a crescer. E também acaba ganhando o certificado de um curso, entendendo muito mais de eletrônica. E para quem estiver interessado também, nós temos um curso de manutenção para celulares, tudo online, tudo nessa mesma qualidade. O link está embaixo do outro, e dá uma conferidinha ali se a gente interessar. E para quem estiver muito interessado nesse assunto de decodificação do ETMF, tem um link aqui embaixo com um artigo que está legal para caramba, para você dar uma lidinha. Se você quer comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o balde eletrônico, o link está aqui na descrição. Então, se bora para o projeto. Bom, pessoal, antes de ir para o Auto Board e para a programação, vamos falar um pouquinho de teoria aqui, que é bem interessante. Nos princípios da telefonia, lembra dos telefones a disco e tudo mais? Como que eles faziam, assim, a transmissão dos números pela rede? Só tinha dois fios, né? Então, basicamente, você interrompia o sinal de corrente contínua dali. Uma interrupção, número 1, por exemplo. Duas, número 2. E tinha o disco para facilitar a fazer isso. Você pode ver que em filmes, normalmente, eles batem em cima do gancho do telefone para conseguir discar, pois o gancho também interrompe a linha e funciona também. O sistema foi se modernizando. Os dispositivos que eram utilizados para controle, que são os relês, foram sendo substituídos por dispositivos de estado sólido. O negócio começou a ficar mais eletrônico. E daí, eles tiveram que achar uma opção para que essa comunicação fosse feita ainda com duas vias, porque eles já tinham a rede complexa toda e não compensava jogar tudo fora. Então, o que eles fizeram? Ora, em vez de transmitir por pulsos, vamos melhorar esse negócio. Bora transmitir por frequência. Então, cada número tinha uma frequência. Bem engenhoso, né? Aperta o número 1 e via 400 Hz. Número 2, 600, por aí. E você conseguia, com o circuito do outro lado, identificar. O problema é que, às vezes, você estava falando no telefone, conforme eu já disse, e a sua voz acabava gerando algumas frequências, o que poderia causar erros de discagem ou te incomodar na hora da ligação. Então, o que eles fizeram? Criaram o sistema DTMF, que é combinar duas frequências, que não tem relação harmônica entre elas, numa tecla. Assim, fica quase impossível da voz produzir essa frequência e interferir no sinal. Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo a tecla A. Ela vai misturar uma frequência alta de 1633 Hz com uma baixa frequência. Essas são as baixas frequências e essas são altas. Isso daqui forma uma matriz 4x4, então é possível codificar até 16 teclas, que é o que acontece aqui. No começo, não existia o A, B, C e D, mas agora existe, porque os rádios UHF e VHF utilizam muito essa parte aqui. E olha só que interessante. Aqui nós temos uma onda senoidal, o gráfico de uma onda senoidal de 941 Hz, e aqui uma de 1633 Hz, que é a combinação da tecla A. Elas juntas, combinadas, sem relação harmônica, formam essa onda aqui, com elas combinadas. Bem interessante, né? É bem difícil da voz reproduzir isso. Uma boa sacada. Então, você sabe que cada tecla tem uma frequência. Quando você liga para um celular do outro, quando você aperta a tecla em um celular, o outro recebe o tão. Então, com base nisso, nós podemos controlar qualquer coisa, de qualquer lugar do planeta, que tenha sinal de celular. E hoje em dia, com os planos, você paga barato numa ligação. Imagine as possibilidades disso, galera. Controlar robôs, fazer um sistema, por exemplo, que eu, inclusive, estou desenvolvendo há anos, né? Eu ligo para a minha casa e falo, Olá, Sr. Marro, gostaria de acessar o sistema? Digite um para sim, você aperta um. Aí ele pede a senha, você digita a senha. Gostaria de ligar a luz, você aperta um para confirmar. E ele te responde com voz, tipo um Jarvis aí, do Homem de Ferro. Já pensou que massa? Então, bem-vindo a esse mundo de possibilidades e bora para a protoboard. Bom, aqui está basicamente o nosso circuito final montado. A gente vai ver ele por partes. Não é muito complexo, bem longe disso. Também tem um Arduino aqui, ó. Nós temos um cabo P2, né? Um conector P2, que vai na entrada de fone de ouvido do celular. Então, você sempre mantém um celular aqui. Se você for fazer uma automação, usa um celular daqueles mais barrilhinhas, só para receber chamada. E você programa no próprio celular. É difícil o celular que não tenha, para atender automático, depois que toca umas duas vezes. Então, você pega um celular, liga para esse celular, ele já vai atender automático. E conforme você vai apertando as teclas, o tom DTMF vem por aqui e chega até o nosso circuito integrado, que faz a decodificação e nos dá essas saídas, basicamente. DV, D3, D2, D1 e D0, que aqui estão representadas por LEDs. O circuito é muito simples. E agora, vamos falar um pouquinho do circuito integrado. Esse daqui é o Datashit do circuito integrado HT9170. Você também pode estar usando o MT8870, que também tem essa função. Opa, faltou um 8 aqui. 8870. Os dois fazem essa função. Eu achei mais fácil de encontrar esse CI. Você encontra por um preço bem barato, menos de R$10, bem menos de R$10. Esse circuito integrado é da Holtec e funciona muito bem. É um receptor DTMF. Vamos ver algumas características básicas aqui por cima. Ele opera em tensões de 2.5V até 5.5V. Ele possui 18 pinos. Ele tem que operar com um cristal de 3.858 MHz ou um ressonador cerâmico. Eu estou utilizando um ressonador cerâmico, pois eu estava sem esse cristal. Mas tem na internet também. E, na verdade, eu estava sem o ressonador cerâmico. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse telefone velho que eu tinha aqui e desmontei e tirei o ressonador cerâmico. Eu vou pegar para vocês verem que, para muita gente, isso aqui é um componente novo. E olha o ressonador cerâmico aí. 3.58 MB. É esse carinha aqui. E eu tirei daqui. Dos pinos 5 e 6 desses aí, que é um gerador de tom DTMF. Vocês podem observar que circuitos de telefone são muito simples. Essas redes são extremamente vulneráveis, galera. É facinho de hackeá-las, entre aspas, digamos assim. Você consegue ter acesso a uma ligação muito fácil. Agora, imagina as possibilidades. Usando o Arduino para pegar esses dados, vocês podem fazer uma bina, por exemplo, para mostrar o número da ligação. Fazer chamadas com o Arduino via rede fixa. Só tem possibilidade com isso, cara. Dá para brincar muito com isso. Então já deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Eu estou acostumado com um identificador de chamada. Uma bina? Bom, minha namorada acabou de me corrigir aqui dizendo que é um identificador de chamada, não é bina, né? Só que me faltava. Tanto faz. Na página 6 do Datachete, que eu estou deixando o link aqui na descrição, nós temos um circuito, né? Para a gente poder montar. Aqui ele utiliza o cristal, só que você pode utilizar o ressonador cerâmico tranquilamente. E como eu não tinha capacitores de 39 pico-farad, que é o que ele recomenda, eu usei de 20 mesmo e deu certinho. Mas no circuito que eu estou deixando lá na página do blog, e o link está aqui na descrição, está com 39 já para ficar certo. Mas funciona também com o de 20. Foi exatamente esse circuito que eu montei. Aqui vocês conseguem observar onde o som entra, né? Onde o tom entra, DTMF. E aqui as saídas. DV, D3, D2, D1, D0. OE, aqui é uma entrada que a gente não utiliza, que serve só para ligar e desligar essas saídas. Logo na página 10 do nosso data sheet, nós temos uma tabela que mostra, olha que legal, o grupo das frequências baixas e o grupo das frequências altas. Por exemplo, se você digitar 1, se ele reconhecer o tom do número 1, ele vai lá na saída D3 e bota ela para assinar o low, ou seja, desligado, baixo. A D2 low, a D1 low e a D0 high. Se você for lá e tecla 2 na traca do celular, e ele reconhecer esse tom low, low, high, low, segue uma sequência da tabela verdade aqui. O número 3, high, high, low, low. E assim por diante, galera. Percebam que entra até o asterisco e o hashtag aqui no meio. Também entra A, B, C, D. Aqui não consta a saída DV, mas a saída DV ela aciona toda vez que recebe um tom e no instante na qual o tom para de ser recebido, ela desliga. É bem interessante usar ela, às vezes salva ali para você usar alguma estratégia de programação, resolver algum problema na programação. Circuitinho desde 20 de 1999. Olha só que bacana. Eu adoro ver esse tipo de coisa. Então bora lá. O circuito está montado, eu só desconectei o Arduino aqui desses três LEDs, que é um assunto para daqui a pouco. E vocês vão observar as saídas que eu mostrei lá na tabela. DV, D3, D2, D1 e D0. Eu vou conectar o celular do Rafael aqui e vou ligar para ele. Bom, galera, pluguei o celular do Rafael aqui no fone e o celular do Rafael, a gente vai lá nas configurações, pode mudar de sistema operacional, mas praticamente todos têm. E configura para atender automático quando tiver com o fone de ouvido. Ele já vai atender automático. Vou deixar o celular aqui no cantinho, vai dar para ver. E olha só, por coincidência, o meu Instagram está aberto aqui no meu celular. E vamos ver o que tem no meu store. Aqui, ó. Tem várias postagens que a gente faz do laboratório. Aqui a gente está tomando um café e tudo mais. Aqui tem o Stark. Olha só, galera. Então entra aí no Instagram. O link está na descrição, o digito que está na tela. Você viu que coincidência, rapaz? Bom, pessoal, agora eu estou ligando para o Rafael. O celular dele vai atender automático. E daí já estaremos prontos. Pronto, o celular do Rafael atendeu. E agora eu vou começar a digitar as teclas, moçada. Vou bater no número 1. E o número 1, de acordo com a nossa tabela, só o LED D0 tem que ligar. Claro que o DV vai ligar somente enquanto ele recebe o tom. Então vou apertar 1 aqui, ó. Olha que interessante. Piscou e acendeu 1. O 2. O 2 tem que ligar esse. O 3 tem que ligar esses dois. Aí o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o asterisco, o 0 e o hashtag. Ou seja, da onde você estiver no planeta, se você conseguir ligar para o celular, ele vai atender automático. E você vai poder fazer o que quiser. É claro que o sinal assim, sem ser tratado, não serve para muita coisa. Porque aqui é uma sequência da tabela verdade, né? Mas com o Arduino nós podemos controlar. Aqui eu vou dar o exemplo de usar 3 LEDs. O LED 1, LED 2, LED 3 como acionamento para carga. Então olha só, galera. O LED 1, que é esse LED aqui, ele liga com a tecla 1 e desliga com a tecla 4. O 2, o LED 2, liga com a tecla 2, desliga com a 5. E o LED 3, liga com a tecla 3, desliga com a 6. Dá para vocês fazer ligar e desligar na mesma tecla. Depende da programação que você fizer no Arduino e nós já vamos ver. Basicamente, eu sei que quando eu aperto o número 1, acende esse LED e esse pisca para enviar os dados. Você não precisa necessariamente usar esse, mas é legal para saber quando o dado foi transmitido. Sabendo que só esse LED está certo, você manda o Arduino. Cara, se eu liguei o pino D0 aqui no pino 3, eu falo, quando o D0 só estiver ligado, você liga o LED 1. E quando o número 4 receber aqui em combinação, você liga o outro. E você faz o que você quiser, bicho. Aciona a beleza, aciona tudo mais. Então bora aqui, apertar o número 1, foi transmitido, ligou o LED 1. Apertar o número 2, ligou o LED 2. O 3, agora vamos desligar o LED 2, apertar o 5, desligar o LED 3 e desligar o LED 4. Eu usava muito isso daqui lá em 2013, 2012. Era muito louco, eu queria falar muito para vocês, só estava esperando o CI chegar, que eu perdi todos os meus CIs que eu tinha comprado naquela época. A programação é extremamente simples, está lá disponível no blog e eu vou mostrar para vocês agora. Bom, galera, está aqui a nossa programação, está lá no site, é só copiar e colar. E se você não viu o recadinho que nós demos sobre um curso de eletrônica que tem, é só voltar um pouco no vídeo que está massa. Bom, basicamente aqui eu usei o hashtag define para dar nomes às constantes, né? Basicamente é só para pegar o 3 e chamar de D0 para ficar bonitinho. Então nós temos aqui as saídas do CI, D0 até D3 e depois DV, cada um em seu respectivo pino do Arduino. Lembrando que aqui a gente não define como um pino digital, aqui a gente só dá um nome e é constante. Aqui nós chamamos de LED 1, pino 8, LED 2, pino 9 e LED 3, pino 10, que são as nossas saídas, que são os LEDs que a gente vai controlar. Declaramos todas essas saídas do circuito integrado como entradas do Arduino. E aqui declaramos os LEDs como saída. Basicamente eu olhei na tabela, naquela tabela lá que eu mostrei para vocês, que mostra os estados das saídas do circuito integrado HT9170 de acordo com o dígito reconhecido pelo CI. Então olhei lá, olha, o número 1, ele tem o DV high, que é o cara que só acende quando tem um tom, o 3 low, o 2 low, o 1 low e o D0 high. E disse, se isso tudo, se o DV estiver high e o D3 estiver low e todos aqui estiverem em seus devidos estados, liga o LED. Se o número 4 for reconhecido, que é high, D3 low, D2 high, D1 low, ele desliga. Assim é a mesma coisa para o LED 2, é só um CTRL C e CTRL V e mudar aqui na tabela. Do 2, eu sei que o número 2, lá na tabela do CI, o D1 só vai ser high. E o DV, é claro. Então ele liga o LED. Se receber o 5, o número 5, que é o D3 low, D2 high, D1 low e D0 high, claro, o DV high, ele desliga. E assim por diante para você fazer seu controle. Lembrando, vou dar algumas dicas aqui, você pode criar um sistema de senha para que primeiro ele peça a senha para nem todo mundo ter acesso, não conseguir. No caso de uma automação residencial, se alguém liga para o seu telefone, ele primeiro pede uma senha para liberar o acesso. Dá para fazer aqui a programação. Dá para usar um gravador de voz com mensagens pré-gravadas para falar no telefone e você cria tipo uma interface, né? Se liga para o telefone, ele já atende e já manda. Digite a senha para continuar, por exemplo. Fica massa para caramba. Então galera, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo. muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E aí